Deixa eu mudar de assunto rapidinho. Você sabia que o hábito que é aparentemente inofensivo de coçar ou de esfregar os olhos pode ser um sintoma de uma doença na córnea? Junho, inclusive, foi escolhido como junho violeta justamente para ser o mês de maior alerta para essa doença que pode ser bastante grave. Por isso, eu estou recebendo aqui do estúdio a oftalmologista Cláudia Delclaro. Tudo bem, Cláudia? Bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui. Prazer em te receber e muito bom a gente poder fazer esse alerta para a população porque, pelo que eu estava lendo, muitas pessoas às vezes têm a doença e nem sabem, né, Cláudia? Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde. Então, esse mês de junho, junho violeta, visa conscientizar a população de que um ato simples como coçar o olho ou esfregar o olho pode ocasionar doenças muito graves em nosso olho. Uma delas é o ceratocone. O ceratocone é uma doença na córnea, esse tecido transparente na frente do olho, que pela pressão da nossa mão, ele pode ir se modificando, as paredes da córnea vão ficando mais finas e aí ela assume esse formato de cone e a visão começa a ficar desfocada, a pessoa começa a ter problemas visuais sérios. Normalmente, quando a doença se instala, você já tem esses sintomas, por exemplo, da visão desfocada ou quando isso aparece você já está com essa doença há algum tempo? Então, é difícil o diagnóstico no início, muitas vezes as pessoas ficam um tempo com o problema sem saber. Geralmente, ele começa na adolescência, é aquele jovem que o grau do óculos vai aumentando muito e rapidamente, às vezes em menos de seis meses já tem alteração. E depois, mesmo com a melhor correção, mesmo com o óculos adequado, ele começa a não enxergar bem. As luzes desfocam muito à noite, as luzes estouram. E aí, é feito alguns exames complementares, a tomografia da córnea, que é o exame que faz esse diagnóstico. É importante saber, o diagnóstico é feito, aí existe um tratamento diferenciado, como por exemplo, ter um problema de visão, onde você não enxerga direito e normalmente você vai associar isso quando tem os primeiros sintomas, imagina, da doença. Ah, eu preciso de um óculos mais forte? Ou preciso usar óculos e não sei? Existe uma diferença no tratamento? Sim, sim. Não é um problema completamente diferente. Não é uma simples miopia, hipermetropia ou astigmatismo que você corrige com o óculos e trata com o óculos. No caso do ceratocone, hoje nós estamos com essa campanha de conscientização, até porque muitas pessoas nem ouviram falar nisso ainda. Porque quanto mais cedo você descobrir, hoje já existe um tratamento que estabiliza a doença naquele início e não progride, porque se ele continua progredindo, a doença é progressiva, a pessoa pode praticamente perder a visão e ter que fazer um transplante de córnea daí. Por isso a importância de ficar sempre alerta a esses sintomas, né? Muito obrigada pelo teu alerta aqui pra gente, pra todo mundo que assiste o Meio Dia Catarina. Obrigada e até a próxima oportunidade. A gente encerra o Meio Dia Catarina por aqui, lembrando que a gente continua acompanhando todas as informações sobre a prisão do prefeito Jean Loureiro, prefeito de Florianópolis e a operação da Polícia Federal, todos os detalhes ao vivo ao longo da nossa programação. Até já.